Fala, Tanaka! E os fundos imobiliários viraram verdadeiros pesadelos nas carteiras dos investidores e agora, com essa alta na taxa de juros, as coisas podem ficar um pouquinho pior. É, Tanakao! E os fundos imobiliários não param de cair. E agora, com esse novo ciclo de aumento na taxa de juros, que deve ter só iniciado, as coisas podem ficar um pouquinho pior para a indústria de fundos imobiliários inteira, Tanakao. Porém, Tanaka, a única coisa que está no nosso controle é como a gente investe o nosso dinheiro. Então, eu vou te mostrar nesse vídeo quais são os melhores fundos imobiliários para você investir nesse novo ciclo da alta de juros e esse novo risco que já está batendo na sua porta e digo que já até botou a cabecinha para dentro. Mais anos, Tanakao, já se inscreve com o nosso japonês e deixa um comentário gostosinho para nós qual fundo imobiliário é o seu queridinho, Tanakao. E também toca aqui o flau, tá caracatica toda vez, japonês, o tal vídeo. Essa cabeça gigantesca com voz de Yuji Tamatiro que não deu certo. Apareça aí na sua casa e te ajude a alocar melhor o seu dinheiro, não é verdade? Ou pelo menos traga aí um conhecimento à palavra financeira. O que tem acontecido com os Tanakinhas, investidores de fundos imobiliários, é que eles já estão ficando decepcionados e chegando à mesma conclusão que o velho Bars chegou. Que os fundos imobiliários são verdadeiros contos do vigário. Isso porque o retorno dos fundos imobiliários não tem sido tão bonitinhos assim, né? Isso faz com que os Tanakas se decepcionem e acabem deixando essa classe de ativo. Mas será mesmo que os fundos imobiliários são verdadeiros contos do vigário? E será que eles não servem para nada, Tanakão? O que acontece, Tanaka, é que os investimentos, assim como a sua vida, os cenários bases vão mudando e aí as carteiras vão precisando de ajustes menores, maiores, ou não fazer nada, quem está trabalhando bonitinho, CLT, perenesíssimo, Tanakão. Só que de repente vem uma crise, a sua vida vira de ponta cabeça e você tem que ir se adaptando a essas novas realidades. Então, hoje o cenário base mudou. A taxa de juros que vinha caindo começou a subir novamente, Tanakão. Enquanto o mundo inteiro já está cortando a taxa de juros, nós, por algumas escolhas, principalmente do governo, a gente está vivendo outro momento, Tanaka, que é de aumento na taxa de juros. E os fundos imobiliários, para o Tanaka que não sabe, eles são muito sensíveis ali à taxa de juros. Então, se os juros têm aumentado, obviamente que o setor, de modo geral, vai acabar sofrendo mais. Tanto é que os fundos imobiliários e o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, bateu máxima histórica lá para abril e, desde então, acabou sofrendo algumas quedas e agora está apontando para baixo. Isso acontece sempre. A economia, de um modo geral, é cíclica. Então, hoje a taxa de juros tem uma correlação negativa com o IFIX. Então, isso quer dizer que um está subindo, o outro está caindo e vice-versa. E se agora a gente está no momento que a taxa de juros deve continuar subindo, o IFIX naturalmente deve continuar caindo. Então, isso é o que já se passou e, infelizmente, é quase sempre o que se repete por aí. Separando os fundos imobiliários em grandes classes, fundos imobiliários de papel e de tijolos, a gente tem que os fundos imobiliários de tijolos são mais sensíveis ainda à oscilação da taxa de juros. E olhando mais a fundo, aqui primeiro, nesse setor de tijolos, acontecem algumas coisas quando a taxa de juros sobe. Então, o primeiro mais óbvio é que tudo fica mais caro. E olhando para o empreendedor, tudo fica mais caro, porque o custo do dinheiro aumentou. Além disso, também ele tem que tomar um risco. Então, ele tem o primeiro risco de colocar a grana dele primeiro, que é um baita risco. Depois, o segundo é de lançar e também a demanda diminuir muito, porque está muito caro o financiamento, por exemplo. E aí, obviamente, ele tem esse outro custo-oportunidade, que os empreendedores colocam muito na ponta do lápis. Quer ser, vou construir um negócio gigantesco e, de repente, eu podia ficar lindo perene com minha taxa de juros altíssima, o investimento fica em renda fixa e ele não toma o risco. Esse custo de oportunidade que eu sempre falo aqui, ele pode ser financeiro, mas também na sua vida pessoal, né, Tanaka? Você podia estar muito bem assistindo, fazendo aí, talvez esteja no celular, mas também poderia estar assistindo no Japão e aprendendo alguma outra coisa ou fazendo alguma outra coisa na vida. Então, esse custo-oportunidade é um negócio que pesa muito, não só nos investimentos financeiros, mas também na sua vida aí. Falar do Tanakinho, o Tanaka também tem medo, né? Porque acontece aqui, o brasileiro, naturalmente, é muito mais conservador do que arrojado, porque a gente passou por diversas mudanças, mudanças, principalmente no governo, moeda. Então, isso é tudo muito recente. Se você conversar com o seu tio mais velho, seu avô, eles vão ter muito mais medo no mercado financeiro do que você, porque você não passou por períodos que eles passaram e a gente nada mais é do que a soma das nossas experiências. Então, não adianta o seu avô te contar que aconteceu tal coisa, você vai cagar para ele, você vai continuar acreditando naquilo que você já viveu. Então, brasileiro, naturalmente, é muito conservador, porque tem muita cicatriz aqui, né? Vários bancos quebraram, teve confisco, teve uma série de coisas que fizeram nós, naturalmente, sermos mais conservadores. E sendo conservadores, a gente tem, basicamente, dois tipos de Tanakinha, né? Primeiro, o Tanakinha aqui entrou lá quando a taxa de juros estava baixíssima, esperando um dividendo de 6, 7, 8, 10%, que seria 2, 3, 4, 5 vezes mais do que ele ganharia na renda fixa. E aí, esse cara aí está se lascando até agora, bem provavelmente, está esperando só o momento de sair ou, às vezes, realiza o prejuízo para correr para algum investimento mais confortável para o seu coraçãozinho, Tanaka. E também tem ali os investidores que entraram nessas últimas levas de Tanakinhas empolgados com a Bolsa de Valores e viram que os fundos imobiliários ainda não explodiram, porque estão olhando uma janela bastante zoada novamente para o fundo imobiliário e essa janela já é relativamente extensa, pelo menos aí uns 4 anos, 4 anos e pouquinho que os fundos imobiliários já estão nesse estado. E aí o Tanakinha fala, mano, negócio de longo prazo aqui para o Brasilzão nosso, o véio de cada dia, são 5 anos. Então, fala, se 5 anos não rodou, não roda mais, vou vazar e vou para a renda fixa e o véio bar está certo e tudo mais. Então, está acontecendo esse exato movimento agora. Isso afeta também a cotação direta dos fundos imobiliários, porque a maioria dos investidores de fundo imobiliário são pessoas físicas diferentes das ações. Então, se as pessoas físicas desistem, elas saem vendendo e aí também pela liquidez, pelo tamanho dos fundos imobiliários, as cotas sofrem muito mais. E isso faz com que, novamente, o Marris está na caçanha da Bolsa e vai virando esse ciclo malucão. Porque esse fato das cotas estarem caindo pode ser um pesadelo para alguns, só que ser alguns sonhos para outros. Já nos fundos imobiliários de papel, essa taxa de juros mais alta por mais tempo acaba castigando o plantel, tudo o que tem dentro de um fundo imobiliário. Por quê? Para quem não sabe, o fundo imobiliário de papel é composto, normalmente, com créditos privados, que sofrem marcação a mercado. E aí, quando a taxa de juros sobe, o preço dos papéis diminuem. Isso faz com que o seu valor patrimonial vá modificando o dia a dia e, normalmente, caia quando tem essa marcação a mercado. E aí, em paralelo a tudo isso, isso ajuda muito os dividendos, Tanacão. Porque eles podem ser atrelados ao CDI e ao IPCA. E, à medida que o Banco Central utiliza para aplicar o remédio, é o sintoma de IPCA mais alto. Então, você pode ganhar mais dinheiro com IPCA mais alto e também atrelados ao CDI. Então, os dividendos, normalmente, são mais gordinhos nesse período, justamente por conta disso. Os pagamentos trimestrais, mensais, anuais, que os CRIs fazem para os fundos imobiliários, conseguem reverter para dentro do fundo imobiliário. Isso é bastante legal para os dividendos. E aí, entra um outro ponto muito crucial, é que os dividendos são os atrativos principais dos fundos imobiliários. E, se o fundo imobiliário estiver distribuindo bastante dividendos, é bem provável que atraiam mais tanacinhas, que compram mais cotas, e isso pode ajudar também a alavancar as cotas dos fundos imobiliários de papel. Mas, antes de te contar quais fundos imobiliários são os melhores para você investir nesse cenário de alta de juros, a gente tem que entender também por que o Véi Barsi fala que os fundos imobiliários são um conto do vigário. Então, Tanaka, lembra que eu te falei que a gente já soma de tudo que a gente já viveu? O Véi Barsi, que se Deus quiser viver mais 200 anos, ele ama ações, ele sempre investiu em ações, ele aprendeu a investir lá atrás em ações. Tanto é que ele nem investe no mercado internacional, porque ele acredita que o Brasil é o país da oportunidade. E aí, olhando as janelas que ele já viu de fundos imobiliários, se você olhar, você fala, é bem ok. Mesmo que o IFIX tenha subido aproximadamente 116% desde o seu início, pega uma, o GPA dele, que multiplicou por 250 e 10 vezes, por exemplo, e fala, isso aqui é o lixo. Então, o primeiro ponto é esse aí. E é exatamente isso que a Louise contou para o Japão lá no Faria Lima Leite Show. Agora a gente vai para uma parte, que é por que não? Por que não investir em FII? Por que não? Você investe, você quer. Cada um faz o que quiser, por que a gente não investe? Porque é um produto, na nossa opinião, nada contra, mas com rentabilidade de renda fixa e risco de renda variável. Então, se eu vou correr risco de renda variável, eu quero ter retorno de renda variável. E com as ações, várias do nosso portfólio já se multiplicaram múltiplas vezes. Então, se encontrar uma unipara nos FIIs, não é possível. Eles não investem em fundos imobiliários porque eles acreditam que os fundos imobiliários têm o mesmo retorno de renda fixa, só que com risco de renda variável. E aí, se você tiver risco de renda variável, ela prefere ações que podem multiplicar duas, três, quatro, cinco, seis, quatrocentos e dez vezes. Em contrapartida a tudo isso, o motivo pelo qual o investidor normalmente investe em fundo imobiliário é justamente por conta dessa perenidade, dos dividendos mensais, essa renda gostosinha, maravilhosa que os brasileiros já estão acostumados porque nós temos uma raiz muito forte com os imóveis. Tanto é que eu acho que só aqui no Brasil a gente tem essas piadas do tiozão do terreno. Agora, inclusive, deve estar comentando aqui embaixo que todo vídeo que eu solto sobre fundos imobiliários tem sempre o tiozão do terreno e que não está errado não, tá bom? Só que comenta aqui porque gosta de comentar mesmo. E aí também olhando uma indústria muito mais madura lá nos Estados Unidos, nós temos os REITs, que são basicamente primos dos fundos imobiliários, só que eles não têm nada a ver com os fundos imobiliários. Então, apesar de investir em imóveis e poderem fazer algumas outras coisas, lá nos Estados Unidos a gente tem, por exemplo, um fundo imobiliário que chama IRM, Iron Mountain, que deu uma pivotada e hoje investe basicamente em empresas que necessitam armazenar data centers. Mano, é surreal o negócio. Que subiu 1.600% aproximadamente. Então, ele nasceu em 1941 e não para de subir. Já é o nono ano consecutivo que ele consegue aumentar os seus dividendos. Porém, o dividendo é gordo, não é não? É 2, alguma coisinha hoje. Então, o REIT tem essa diferença também, que ele consegue distribuir menos dividendos e utilizar o dinheiro para crescer. Já que no Brasil eles não podem, porque isso é lei. É a lei 9.779 de 19 de janeiro de 1999. Depois dá uma olhadinha para você ver. Uma outra coisa que ninguém leva em consideração quando você olha os fundos imobiliários é o total return, que é a cota mais os dividendos reinvestidos. E isso ninguém leva em consideração porque não está no gráfico do Google. Então, se você colocar simplesmente lá a cotação do MXRF11, por exemplo, você vai ver um número. Mas se você olhar o total return, você pode se surpreender. E para isso, a gente vai olhar quais são os fundos imobiliários que mais são populares na Bolsa de Valores brasileira e pegar o top 3 para a gente analisar o total return. E se nós olharmos a planilha de análise fundamentalista de fundos imobiliários e olhar o número de cotistas, a ordem decrescente, o primeiro deles, o mais popular, é o MXRF11. E se a gente olhar o total return dele hoje, a gente tem que desde 2017, ele rodou em mais ou menos 19% na cão. Então, isso é bastante legal porque conta com os reinvestimentos. Só que a observação, ele perdeu para uma NTNB, por exemplo, e ganhou muito do IFIX. Só que se a gente pegar e olhar no Google, por exemplo, qualquer janela que você colocar aqui, o fundo perde para o IFIX. Está vendo? Isso quer dizer que se você tivesse reinvestido os dividendos, você ganharia do IFIX no longo prazo. Isso é bastante legal de enxergar porque o Tanakinha, olha a oscilação da cota, não pensa nesse reinvestimento dos dividendos também como parte do seu patrimônio. E toda vez, para quem não sabe, esse valor que é pago dos dividendos, ele sai do valor da cota de tela. Isso quer dizer que um fundo imobiliário como o MXRF11, que sempre está lá na casa dos R$10, no último dia do mês, que normalmente é a data com a última data que você pode comprar um fundo imobiliário ou uma ação para receber dividendos, ter direito a receber esse dividendo, lá para o dia 30, ele vai estar R$10. Ele vai amanhecer no próximo dia útil com o desconto do dividendo já. Então, ele vai amanhecer com R$9,90. E é sempre assim, Tanakão. Então, por isso, é importante você considerar sempre esse reinvestimento dos dividendos. Nas ações, a mesma coisa, obviamente. O próximo fundo mais amado pelos investidores é o HGLG11. E esse gráfico, sim, da topzera, Tanakão, porque a gente olha aqui, o ganho de capital é essa linha azul escura, que é o ganho de capital do HGLG, a cotação do Google, por exemplo. E aqui tem o rendimento do HGLG, que é a variação patrimonial mais dividendos contra o IFIX, contra o CDI bruto. Então, a gente vê aqui, de fato, que dá muita diferença esse reinvestimento dos dividendos ao longo do tempo. O próximo fundo mais queridinho dos investidores é o XPML11, o XP Malls. E se a gente olhar para o gráfico também, a gente consegue olhar a cota patrimonial, que é uma coisa, só que o total return é outro, está vendo? A 58.8, enquanto o IFIX rodou no período de 50.4. Então, por isso, novamente, é muito importante considerar e você olhar ali todo o seu patrimônio com os ganhos dos dividendos também. Novamente falando com as ações, é exatamente igual, Tanakão. Então, você pode pegar o histórico, considerar o total return das ações também. Para você olhar esse aqui, esses gráficos aqui, é sempre importante você olhar no RI da empresa, nos documentos, normalmente, relatório mensal, gerencial, vai estar lá, mas o XP Malls, por exemplo, só estava no relatório trimestral. Agora, eu vou te contar quais são os melhores fundos imobiliários para você investir nesse cenário da taxa de juros mais alta. E o único critério que eu estou utilizando aqui é percentual da carteira alocada em CDI. Você também consegue olhar essa informação nos relatórios gerenciais. E o primeiro deles tem mais alocação em CDI, é o KNCR11. E o segundo lugar é o VEGIR, depois nós temos o SAD, mas aqui depois, o comércio já fica tudo mais equilibrado, mais percentual do IPCA do que o CDI. Mas os dois, principalmente aqui de cima, tem essas maiores exposições ao CDI. Olhando o relatório mensal do KNCR11, justamente é, de fato, aqui mesmo. Está vendo? Selic e CDI. Então, tem 99,6%. Bonitinho e perene esse meninão aqui. E se a gente olhar o VEGIR também aqui, 98,7% em relação ao CDI. Como eu falei, é só por conta disso que esses são os melhores fundos imobiliários para você investir nesse período que a taxa de juros está mais alta, porque ele tem mais exposição ao CDI. Consequentemente, devem ir melhor do que os outros. Lembrando também que o sintoma pelo qual o Banco Central sobe a taxa de juros é porque a inflação está alta, o IPCA está ficando alto. Então, naturalmente, o IPCA também deve ir bem. Ele fica alta, aplica o remédio, que é a taxa de juros mais alta. E aí, obviamente, a febre, teoricamente, tende a baixar com o tempo. Então, é basicamente esse período. Então, os fundos imobiliários são bastante importantes para a sua carteira e tem que ter essa diversificação também setorial. Planilha de análise fundamentalista de fundos. Também tem a carteira recomendada da Carol Zitt aqui embaixo, que é bastante interessante. E olhem os fundos de papel e os fundos de tijolos. Olhem especialmente com carinho e estudem os fundos imobiliários de tijolos. Por quê? Lembra que eu falei que eu ia trazer a informação lá de trás em relação ao céu de outros? É justamente em períodos de tensão que a gente tem que ir montando posições nos fundos imobiliários que vocês sempre quiseram comprar ou em ações que vocês sempre quiseram comprar em momentos como esse. Qual é o grande risco nesse cenário atual agora? É o tempo. Não se sabe por quanto tempo ainda, a taxa de juros vai continuar bastante alta. E o grande risco que eu contei para vocês lá atrás também é o Galípolo agora, né, Tanacão? Ele vai assumir agora o Banco Central e não dá para saber qual vai ser a posição dele a partir do ano que vem. Então, se porventura ele mudar novamente, for totalmente heterodoxo, Tanacão, que é uma palavra difícil que o pessoal usa, mistura a palavra de igreja com economia, mas de fato ele era bastante heterodoxo, ele era bastante revoltado da vida e agora está bastante ortodoxo, seguindo de fato a cartilha que o Banco Central segue. Será que a partir de janeiro do ano que vem ele vai continuar assim? Não dá para saber. Então, o grande risco agora é ele baixar a taxa de juros forçadamente, né, junto com todo o colegiado que é composto do Banco Central, que já tem bastante gente indicada agora pelo novo presidente e aí agora tem que saber como vai ficar essa questão, né? Então, está no momento ainda bastante tenso e por essa soma de motivos, muitos gestores inclusive estão zerando a bolsa, né? Estão tirando o pé também do acelerador, como é o caso do Stuberger, do fundo verde e também da BlackRock que eu mostrei nesse vídeo aqui. Então, dá uma olhada para você ficar preparado para uma possível crise. E nesse outro vídeo eu te mostro cinco ETFs que pagam dividendos mensais, só que em dólar, Tanaka. Tanaka.